Uma artista que te colocou no rolê dos grandes compositores brasileiros, né? Colocou porque a Maria, ela, naquela época, todos os holofotes estavam virados pra ela e ela me deu grife, né? Ser um compositor gravado pela Maria Rita te tornava grife. E eu tava precisando me tornar grife. Porque eu tava obtendo poucos resultados em termos de compositor. Eu já tinha, assim, algumas canções criadas. Mas quando veio a Maria, tô falando de 2006, talvez, aí virou grife. Ou seja, você com um carimbo de qualidade ali, com um aval de uma Maria Rita, obviamente que o mercado olha pra você de outra maneira. Você como compositor, você já sabia que tinha que editar a música? Já. Você tinha todo esse dever de casa feito. E eu já tinha uma parceria com a editora, com a DEC, que acreditou em mim. Mônica Ramos, eu, assim, tenho devoção pela Mônica porque ela me pegou pela mão quando eu tocava forró universitário em banda, em bailes. E ela falou assim, cara, escutei umas coisas suas e gostei e quero conversar. E aí ela me deu um advance, sabe? Pô, me ajudou a pagar as contas, eu já com filha pequena. Buscando e a Mônica Ramos falou, acredito.